Fala galera, beleza? Novo vídeo pra vocês Galera, como você pode ver aqui No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês Como tá limpando o PVC No meu caso aqui, esse PVC Ele não é branco Ele é cinza Limpei essa parte aqui, não sei se você vai conseguir ver A diferença de um lado pro outro Essa partezinha aqui Eu já limpei E aqui não A cor que tá daqui pra cá Mesma coisa eu fiz aqui Essa partezinha aqui Do meio, eu já limpei Onde eu tenho acesso Tem uma escada aqui, eu tenho acesso lá na base A cor daqui E olha pra cá galera Certo? Totalmente diferente as cores Então basicamente o que você vai fazer Tá uma zona aqui galera, mas eu vou Organizar tudo isso aí Já, tá? Olha que bagunça aqui Vamos que vamos Galera, você vai fazer o que? Você vai pegar um borrifador E vai colocar o produto O qual eu vou falar no final do vídeo Tá gente? Lembrando É... Você tem que tá com a sua janela aberta Tá gente? Que é um produto um pouco forte Tá? Mas porém vai limpar Com facilidade Tá? Aqui ó No borrifador Coloquei um pouco aqui já E vamos tá borrifando aqui É... No PVC Tá gente? Você vai deixar agir por 10 minutinhos E na sequência você pode vir com pano Ou com uma bucha No meu caso aqui galera Eu tenho acesso aqui ó Eu consigo alcançar aqui no meu PVC Tá? Sem precisar Colocar banco Ou escada Ou qualquer algo do tipo Tá? Bom, vamos que vamos Vou mostrar pra vocês na prática A diferença de um lado pro outro aqui Consegue ver aqui Então vamos borrifando aqui ó Eu vou mostrar pra vocês É... Aqui ó Borrifando Vamos lá Vou borrifar na casa toda gente Cara Isso aqui cara É como se fosse mágica gente Como eu falei ó Local Aberto tá gente Pra que não venha Causar nenhum dano isso aí É... Pra sua saúde tá? Bom galera Eu vou borrifar aqui no PVC todo É o quanto que eu termino aqui ó Vem aqui Toda a minha sala aqui ó Juntamente com a cozinha americana tá? Essa parte toda aqui ó Vou borrifar tudo Quando chegar aqui no final Provavelmente já vai Já vou poder começar A limpar Com pano Ou até mesmo Uma buchezinha tá gente? Vou terminar aqui E ó Eu mostro pra vocês Como vai sair fácil tá? Bom galera Já é... Borrifei aqui no... No PVC por inteiro tá gente? Como eu falei pra vocês Quando eu terminasse lá No final lá ó Seria lá Aqui eu já vou poder começar É... Remover por aqui tá gente? Olha só Galera basicamente Sai só gente Você vai pegar um panozinho agora Olha aí Onde vai passar aqui ó Eu passei na casa toda Aqui em cima ó Você viu isso no vídeo né ó É claro que você vai ter que tirar Se tiver alguma coisa No meio da sala Que pode respingar Conforme tá aqui ó Tá gente ó Tá? Galera mas é muito útil galera Essa... Essa... Esse produto aqui tá gente? Aqui ó Agora eu vou vir com um panozinho Ou Uma bucha Fica a seu critério galera Eu De preferência galera Eu vou usar o que? Uma buchezinha aqui ó A... Limpa né? Ou Um pano galera Eu vou dar as duas demonstrações pra você tá? E você escolhe o que você vai querer fazer tá? Bom vou Vou posicionar aqui ó A câmera aqui Pra me tentar aqui ó Vamos lá Aqui galera Com a... A bucha Você vê aqui ó Onde aqui ó Passando aqui ó Cara já tá tudo solto ó Ó Ó Ó O certo mesmo galera É um pano tá gente Já vai finalizando logo Passando o pano e finalizando tá ó A bucha você vai ter que passar Só põe de novo Então vem com o pano mesmo Pegou um pano aqui Aqui ó Com o pano Limpo né Fazer o que ó Como eu já passei no... 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 Todo Então é Aqui galera ó Cara é muito Bom galera Aqui ó Com o pano galera ó Cara é... É... Facilita bastante cara Pra mim O bom daqui galera É que eu tenho acesso aqui A altura Tá gente ó Olha ele tava todo sujo aqui ó Olha aí o paninho aqui Passando aqui ó E já vai Deixando aí Novinho Vamos aqui pro cantinho Tá um pouco esfocado Mas vamos lá Aqui com o pano Passou Já vai ficando Branquinho galera No meu caso aqui não é branco É... Cinza tá Bom galera Eu vou finalizar aqui E depois vou mostrar pra vocês Como é que ficou tá Depois eu vou mostrar também É... É... Como é que faz essa misturinha tá Caseira tá Assim que eu terminei Que filhote acordou aqui Brabo Acordou brabo já Aqui galera Vou mostrar pra vocês aqui Como ficou tá Galera... Como ficou... Galera... Olha só... Fiz aqui todo o PVC da... Da... Da varanda aqui ó O cara ficou top Ficou muito limpo E rápido tá gente Galera... É... Eu indico pra vocês Ao invés de vocês Utilizar uma buchazinha Conforme eu utilizei aqui Pode usar o pano mesmo É mais rápido tá Eu fiz a metade com a bucha E na sequência aí O restante eu fiz com o pano E foi bem mais rápido tá gente Aí ó Você lembra como tava aqui ó Olha aí agora Olha aqui galera Onde tava tudo Machado Agora pouco ó Olha só como é que tá agora Certo? Olha aí gente Foi de bola gente É... Esse produto que eu fiz aqui galera Ele... Tira qualquer tipo de gordura E o que tem no PVC aqui Claro que é gordura aqui né gente Então... Vou mostrar pra vocês aqui O que você deve usar Burrifador né galera Conforme eu... É... Usei aqui Você viu no vídeo Você vai colocar galera Dentro do burrifador 100ml de amante Amônia Que é isso aqui gente Você encontra onde? Em loja de cosméticos Ou farmácia Tá gente? Amônia E você vai utilizar Também Mais ou menos Uns 100ml também De detergente Qualquer detergente Eu prefiro neutro Porque Eu acho melhor tá gente E aqui Pode colocar aqui Mais ou menos Uns 350ml de água Ou 400ml de água Tá gente? Beleza? Eu usei 350ml de água 100ml de amônia E 100ml de É... Detergente Neutro Beleza? Coloquei aqui Balancei Chacoalei Chacoalei E depois só Apliquei Conforme eu mostrei Pra vocês no vídeo Aí E depois de 10 minutinhos Mais ou menos Estourando 15 minutinhos Galera Foi 10 a 15 minutinhos Eu já vim com um pano Ou uma bucha aí É... O resultado Que você tá vendo Aqui Agora Certo? Beleza galera? Então se você gostou do vídeo É... Deixa o like Pra fortalecer Nosso canal Espero ter ajudado alguém Ó aqui galera Tem a lâmpada aqui Ficou branquinha Tá? Aqui Show de bola Beleza? Um abraço pra vocês aí E fui